Olá, tudo bem? Olha, eu não sei se você está contando, eu estou, mas já são dez encontros, dez momentos nossos de conversa, de sinceridade. Eu agradeço aos comentários, eu agradeço a participação, agradeço as curtidas a esse vídeo, eu agradeço a você que compartilhou esse vídeo, algumas pessoas se encontram comigo e falam assim, pastor compartilhei o vídeo, eu agradeço muito a você e peço que Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe sua saúde, porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos pediu, que é levar o evangelho a todas as nações. Então eu te agradeço, muito obrigado por desbloquear a tela do seu celular, abrir o YouTube, eu sei que você enfrenta algumas propagandas, mas tem paciência, tem paciência porque vale a pena, tá bem? E eu quero agora que você ore comigo, para que a gente comece o estudo, recapitulação, quem sabe para uns, estudo para outros, da lição número dez. Vamos orar? Bondoso Deus, guarda-nos do mal e nos guia, ilumina nossa mente e ajuda-nos com esse assunto tão importante, em nome do Senhor Jesus e abençoa, pai, esse amigo, essa amiga que agora ouve e assiste. Guarda a vida dela, ajude para que ela seja feliz e que ela perceba que esses momentos são momentos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Adorando o Senhor, é o tema que estudamos, o tema da semana, e o verso vai dizer assim, olha, o verso especial, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Isso está em Esdras, capítulo 3, verso 11. Sabe, meu amigo, nós vamos falar hoje de um assunto importante, sabe qual é? Música, louvor e adoração. A música, o louvor e a adoração estão sempre ligados à nossa adoração ao Senhor, sempre. A música é algo importante. Nós temos aqui o relato que Nemias e Esdras separaram corais cantando, e esses corais cantavam até a porta do templo, louvando o nome do Senhor, engrandecendo Deus pelos atos de Deus sobre o povo, pela reconstrução causada, mesmo em meio à opressão, dor, suor e lágrimas. Sabe, a música, o louvor é algo importante. Essa lição vai falar bastante a você, que Deus deu o dom da música. Seja cantando, seja tocando, seja regendo. Você, meu amigo, você recebeu de Deus um dom fantástico e maravilhoso. Sabe, toda música na igreja, escuta o que eu estou te falando, presta atenção nisso. Toda música na igreja deveria ser um louvor a Deus. Só que você, amigo, que é um musicista, você que é um adorador, você vai ser tentado a chamar atenção mais para a sua voz, para os tons que você alcança, para o timbre da sua voz, do que para Deus. Sabe, o púlpito da igreja não é um programa de auditório, aonde você está ali imitando outros cantores. Não é. Não é. Púlpito da igreja não é o lugar de imitar outros, porque o louvor não é imitação. Você sabe o que é o louvor? O louvor é uma gratidão, é uma aclamação, em forma de canção que oferecemos a Deus, que as palavras, as frases não podem expressar. Por isso, eu quero te fazer um pedido do meu coração, preocupado com a sua salvação. Meu amigo, não tente imitar outros cantores. Ofereça a Deus o seu louvor, com o seu timbre, com o seu jeito. Sabe, existem grandes homens que receberam grandes dons musicais de Deus, e eles têm os seus trejeitos, eles têm a sua extensão vocal. Não tente imitar essas pessoas. Ofereça o louvor, que é a sua história de vida, transformada em canção a Deus, mesmo que seja com o playback, com a letra, com a música. Não tem problema isso. O que dói o meu coração, é quando percebemos que a pessoa que está cantando, está tentando imitar o cantor original da música. Você não foi chamado para imitar, você foi chamado para louvar. E louvar o nome de Deus, e não fazer seu próprio nome. Está bem? Pensa nisso com carinho. Seja autêntico. Seja autêntico. Seja você. Não queira ser outra pessoa. Porque você não está ali para louvar o próprio nome. Você está ali para louvar a Deus. A Deus. Se prepare. Não vá de qualquer jeito. Assim como o pregador se prepara para apresentar o sermão. Você que é músico, precisa ensaiar e se preparar para entregar a Deus um louvor em forma de canção. Outro ponto importante, eles cantavam hinos a Deus. Hinos a Deus. Isso tem me incomodado. Eu não sei se incomoda você. Se incomoda, escreve aqui embaixo. Isso tem me incomodado. Existem alguns que pegam o fundo musical ou mesmo os tons musicais de músicas feitas por outras pessoas que não estavam pensando em louvar a Deus. E colocam uma letra com o nome de Jesus. E achamos que a letra está santa. Pegam um funk, põem o nome de Jesus, está tudo certo. Pegam o rock, põem o nome de Jesus, está tudo certo. Você pega lá uma música que louva o amor de um homem por uma mulher e põe o nome de Jesus, está tudo certo. Não é isso. Louvor não é isso. Louvor é quando você pega um hino, você pega algo que foi feito para Deus, direcionado para Deus e apresenta para Deus através da sua voz na igreja. Isso é louvor. Isso é adoração. Agora você pegar um pagode, colocar o nome de Jesus e apresentar isso na igreja, amigo, você não está louvando o nome de Deus, você está destruindo a vida das pessoas que querem se afastar desse tipo de música. Para alguns, cantar uma música com um ritmo que se ouve em baladas e festas e shows é interessante. Agora imagine você a pessoa que viveu lá em bebedeiras, viveu como um escravo na mão do diabo envolvido nesse ambiente. e agora nós oferecemos através da palavra de Deus uma nova vida, uma nova experiência e ele sai de onde ele estava, vem para uma igreja, seja ela qual for e quando chega ali ele acaba escutando as mesmas músicas que ele quer esquecer porque as músicas que estão na mente dele trazem memórias que não levam a adoração, levam ao sofrimento, à revolta, à tristeza, à vergonha. Cante isso na sua casa mas na igreja é o lugar onde cantamos um hino novo, um cântico novo, cantamos algo que foi preparado para Deus, não foi enjambrado para Deus. Cante hinos de louvor na sua igreja, nós temos tantos hinos lindos, outra coisa, aproveite os talentos da sua igreja, de repente tem um compositor na sua igreja, peça a ele que compõe músicas que possam ser cantadas na sua igreja, músicas que foram, são forjadas na mesa sagrada onde Deus é convidado a participar e não que são buscadas em botecos e shows mudado a letra e está tudo certo, isso não é louvor, isso não é e nem é agradável a Deus. Sabe, faça as coisas para Deus, faça para Deus, prepare para Deus e Deus vai te dar o dom musical de escrever, de compor, de tocar em um grupo, a gente não tem, por exemplo, em um grupo musical os instrumentos deveriam ser confundidos enquanto tocam, porque o mais importante não é qual instrumento está tocando, mas a harmonia entre todos eles que nos levam a olhar para Deus e não para quem está na guitarra, para quem está na bateria, para quem está no tarrom, para quem está no carrom, para quem está no violão, para quem está no vocal, as nossas igrejas têm se tornado, sabe o que? Palcos de apresentações musicais, onde quem toca melhor é o alvo dos aplausos, eu não sou contra palmas na igreja, mas também não sou a favor que se bata palmas quando um homem faz alguma coisa importante, as palmas são para Deus, pelo que Deus fez e não pelo que o homem fez, a adoração não é para o cantor, é para Deus, não é para o guitarrista, não, é para Deus, nós não devíamos permitir que os nossos instrumentos sobressaíssem, ao contrário, deveríamos nos esconder um instrumento atrás do som do outro instrumento, formando uma harmonia, um quebra-cabeças, onde o que é montado nesse quadro é Cristo e não você mesmo, pare com isso, porque quem quis chamar atenção para si mesmo no céu foi o diabo e olha o que ele causou tudo aí, não seja um discípulo dele, se afaste dessas coisas, sabe, João, capítulo, 1 João, capítulo 1, de 7 a 9, vai falar o seguinte, Jesus, ele é a luz, meu amigo, e isso quer dizer que nós estamos nas trevas, você, eu, todos nós, moramos em um mundo de trevas, onde Cristo é a luz, onde Cristo é o perdão, onde Cristo é o caminho, se você, por alguma forma, por ignorância ou por vontade própria, se aproxima das características do que eu acabei de dizer sobre música, lembre-se, você seguiu o caminho do coração, você não precisou fazer força para se tornar alguém assim, mas nós precisamos nos esforçar para aceitar a luz de Cristo e iluminar nossa vida, enxergarmos o que está errado, pedirmos a ele o perdão oferecido por ele a nós, e uma nova vida com Cristo se abrirá diante de nós, uma vida feliz, aonde podemos abençoar as pessoas e sermos abençoados por elas, aqui na lição nós encontramos Neemias lidando com dois grandes coros, que cantavam um perto do muro e o outro mais para baixo do muro, e os dois foram em movimentos até chegar à frente do templo e no templo louvaram ao Senhor, que coisa linda, eu acho isso maravilhoso, sabe, a música é uma expressão falada em forma de canção, porque de outra forma não saberíamos expressar a nossa gratidão a Deus, eu confesso para vocês que esse é um assunto que me deixa feliz e me entristece, me deixa feliz porque eu vejo muitas pessoas sinceras, eu vejo pessoas sinceras preparando lindas músicas ao Senhor, eu gosto de música, quando eu prego eu gosto de música, a música, o hino, que é a história de alguém, ele toca a vida das pessoas mais do que a palavra falada, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste com pessoas que ao cantar, elas não são o que cantam, elas não são o que cantam, sábado cantam louvado seja o nome do Senhor e durante a semana cantam músicas que hoje tem um tom pornográfico, músicas que falam de homem traindo mulheres, mulheres traindo homens, tem um tom chulo, meu amigo, no sábado você louva o Deus do universo, e como pode a mesma boca no sábado à noite louvar o diabo, me explica isso, sabe, é conflitante, não dá liga, é por isso que a gente não é abençoado, Deus te deu uma voz linda, e você de manhã no sábado ou no domingo de manhã, não sei qual o dia do culto na sua igreja, aqui na minha igreja, na igreja que eu frequento, é no sábado de manhã, e a pessoa consegue louvar Deus no sábado de manhã, e louvar o diabo no sábado à noite, tocar em nome de Deus sábado de manhã, e tocar músicas escritas pelo próprio demônio no sábado à noite, diz pra mim, onde está a nossa cabeça, sabe, isso me tira do sério, eu pra mim é inadmissível um cristão que no sábado de manhã lê a bíblia, e durante a semana fala palavrões como se essas palavras saíssem de forma amigável da sua boca, como? Pense nisso amigo, reconsagre sua vida, assim como o templo foi reconsagrado, reconsagre sua vida, reconsagre sua voz, reconsagre seu corpo, reconsagre, reconsagre as suas mãos que tocam, a sua boca que canta ou que sopra, reconsagre seus dedos ao Senhor e entregue a Deus o dom que Ele te deu, sabe jovem, você é tentado a isso, e me entristece ao coração ver jovens com tanto talento tocando violão, guitarra, bateria, ou carrão, ou tarrom, ou sei lá, o instrumento que você toca, eu admiro muito esse dom, admiro muito, e ao mesmo tempo eu passar aqui ou ali encontrar músicas que me dão vergonha ouvir a letra, não teria de colocar essa música, eu não teria coragem de colocar essa música para ser tocada dentro da minha casa, escutando essa música em rodas de jovens, sabe meu amigo, entenda quem você serve, entenda quem você serve, para que Deus possa louvar o teu nome, Deus louve o seu nome, Deus diga o seu nome, que Deus honre o seu nome, é isso mesmo, a ideia de Deus louvar o seu nome, é Deus engrandecer o seu nome entre os homens, através do dom que ele te deu, é isso mesmo que eu estou dizendo para você, sabe a música deve expressar nossos sentimentos, e a música é a extensão do nosso caráter e experiência, tá bem? outro ponto importante que eu acho que vai fechar com isso que eu acabei de dizer é o louvor, depois de cantarem eles oferecem louvor não, perdão, oferecem sacrifícios, sacrifícios são oferecidos ali, sabe, o que é mais importante na sua opinião? A mensagem ou o mensageiro? Qual que é mais importante? Ah, nenhum nem outro, os dois são importantes, o mensageiro é tão importante quanto a mensagem e a mensagem deve ser dada a um mensageiro que viva a altura da mensagem que oferece, eu tenho um exemplo que eu gosto, quando Moisés desce do monte com as tábuas, o que está brilhando? As tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus ou o rosto dele? O que está brilhando? o rosto do mensageiro que brilha, é o rosto dele que está brilhando, não são as tábuas, sabe por quê? Porque o mensageiro e a mensagem ambos são importantes, ambos têm um testemunho, sabe, você que é pregador da palavra, você que Deus deu o dom de pregar, você amigo, sua vida é parte da mensagem que você prega, sua vida é, nós não somos perfeitos, nós vamos errar, eu sei, as pessoas vão ver que nós estamos errando, mas como diz um amigo, o pastor Robson Aleixo, ele sempre diz o seguinte, que a mensagem pregada no púlpito deve ser vivida assim que o pregador termina e sai do púlpito, a mensagem sai do púlpito deve acompanhar o pregador, o pregador deve ser sua mensagem, porque do que adianta nós pregarmos de amor e odiarmos as pessoas? do que adianta? pregarmos a verdade durante a semana contarmos mentira reveria, pregarmos a verdade na igreja e dever para todo mundo, não combina, pregar bonito na igreja, pois Deus te deu o dom, mas mentir, roubar e destruir durante a semana a vida das pessoas, não condiz, sabe o sacrifício é feito por aquele que representa o próprio sacrifício, é isso mesmo, então meu amigo muito cuidado quando você for pregar não suba no púlpito para dar lição de moral às pessoas, sabe por quê? porque quando você está falando as pessoas estão ouvindo e avaliando a sua vida se você vive e se você é a mensagem que você prega sabe, os sacerdotes ali eles representavam o próprio Cristo eu confesso para vocês que eu sei que eu nunca vou chegar a imagem plena de Jesus Cristo nunca vou chegar mas isso não deve ser um empecilho para que eu me aproxime cada vez mais deles isso não deve ser então meu amigo minha amiga que escuta esse povo aqui estava reconsagrando sua vida a Deus no livro de Jeremias estamos reconsagrando é hora de nós reconsagrarmos nossa vida a Deus também seja a música que você louva que você cante sua experiência pregue o que você tem sido o que você é que a sua mensagem não seja conflitante a sua vida e você vai perceber que Deus irá arrastar pessoas através do seu testemunho dos seus dons dos seus talentos meu desejo é que você seja esse braço de Deus que você seja a figura a sombra de Cristo nessa terra abençoando a vida das pessoas através do dom musical e do dom da pregação meu desejo é que Deus abençoe sua vida diria seu caminho em nome de Jesus fecha os olhos vamos orar juntos bom Deus abençoa a vida desse amigo dessa amiga que o Senhor deu o dom de cantar que o Senhor deu o dom de pregar de expor tua palavra de louvar o teu nome Senhor abençoa o dom dado e para aqueles que receberam o dom ao Pai tratam de qualquer maneira resgata o Senhor por favor resgata esse amigo essa amiga que um dia louvou o teu nome mas hoje tem usado esse dom para louvar outras coisas Senhor abençoa por favor em nome de Jesus amém não esquece deixa aí o seu like deixa o seu comentário compartilha esse vídeo e Deus abençoe você até semana que vem e Deus abençoa